O título da mensagem de hoje é o poder da oração na vida do rei Ezequias. Isaías capítulo 38, versículos 1 a 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, e assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Por intermédio de Isaías, Deus predisse que Ezequias morreria como uma inevitável consequência física de sua enfermidade. Boa parte das profecias, no entanto, é condicional, ou melhor dizendo, são condicionais. Por exemplo, Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10, está escrito no momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, e se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então, me arrependerei do bem que tinha falado, que ele faria. Então, nós dizemos, nos atos de Deus não há engano. Hebreus capítulo 6, versículo 18, declara, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta. Mas ele pode mudar seus planos como resultado da nossa atitude de acatar a sua mensagem e ou recusar. A mensagem de Deus a Ezequias era uma declaração direta que expressava uma possibilidade. Mas por que Ezequias correspondeu com a oração sincera e com confiança na capacidade de Deus para curar sua doença física, Deus atendeu, por misericórdia, a sua oração e acrescentou 15 anos à sua vida. Sem dúvida, uma bênção muito grande que ele recebeu. Diz o texto bíblico o seguinte, Então, virou Ezequias, seu rosto, para a parede e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu vi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Coisa abençoada, maravilhosa, o nosso Deus fala e responde orações. A declaração de Deus no sentido de Ezequias, preparar-se para a morte, e a oração que este fez a Deus e orou ao Senhor, oferece sugestões importantes em nosso relacionamento com Deus. Primeira observação, nem todas as coisas que Deus declara a respeito do futuro são terminantemente irrevogáveis. Exemplo que nós podemos apresentar nesta ocasião, exemplo bíblico, é a destruição de Nínive. está no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 10, Deus mandou para aquela cidade pecaminosa um profeta, conhecido mundialmente pelos que leem a Bíblia, chamado Jonas, com uma mensagem nada agradável. 30 dias e Nínive será subvertida. Quem gostaria de ouvir uma mensagem dessa na sua própria cidade? As orações do crente têm um efeito sobre seus propósitos e na realização do seu plano soberano, o que acontece na nossa vida ou na vida da igreja. E determinado tanto pelo plano de Deus como pelas nossas orações. Devemos sempre manter convicção bíblica de que a oração realmente muda as coisas. Então, nós temos aqui, nessa parte que acabamos de ler, a providência de Jonas quando chegou à cidade. Eu lemos no capítulo 30 e estas são as palavras que diz o Senhor acerca de Israel e de Judá. Desculpe, estou lendo fora do lugar. mas aqui no livro de Jonas, então nós encontramos a vontade de Deus revelada para com esta cidade. O que realmente aconteceu? Jonas percorreu a cidade trazendo uma mensagem muito grave. Quarenta dias e Nínive será subvertida. E aquela mensagem de quarenta dias ele pregava andando pela cidade de ponta a ponta e falando alto para os ouvintes, para os moradores da cidade e cada qual de per si naturalmente aceitou a mensagem e chegou o vozerio até a pessoa do rei. E disseram então ao rei o que estava sendo feito na sua cidade e o rei então resolveu praticar um jejum. Um jejum que não é praticado por muita gente, mas um jejum que vai absoluto. Não podia comer, não podia beber, não podia dormir, não tinha jeito de fazer qualquer coisa que provocasse alegria para o povo que estava na cidade. Até os animais, Deus recomendou aos seus donos que não dessem alimento para os animais. a proclamação mandada pelo rei de Nínive, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebo água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos. Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho e depois se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então está aqui, meu prezado ouvinte, você tem orado a Deus com eficácia de sua resposta ter sido ouvida dentro de situações calamitíssimas como esta que nós acabamos de ouvir, a cidade será subvertida como quem diz não escapará ninguém. e aí nós vemos que Deus pode responder oração como deixar dependendo da posição como é que nós reagimos a mensagem que Deus nos manda com o seu aviso solene. E nós temos então colocações nesse sentido muitas delas que são apontadas assim de modo que nós possamos ser abençoados dentro da vontade de Deus. Nós temos um outro caso então nesse particular que diz o profeta que realizou isso pode observar que Deus tinha escutado a sua oração. E no livro de Tiago capítulo 5 versículo 16 a 18 para nós escutarmos bem a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse por três anos e seis meses não choveu sobre a terra e orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então está aqui um outro profeta cuja oração foi ouvida e embora o rei divergisse no seu conceito contra esse profeta de Deus ele não pôde produzir água mas apenas a oração de Elias ele deu uma ordem ao rei corre para tua casa que vai chover e estava tantos três anos e meio sem chover e o rei não se apressou muito e ainda se molhou no caminho mas aqui estamos mostrando o que Deus pode fazer em nossas vidas pedir disse Jesus dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á aquele que pede recebe o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á e ainda Jesus ilustra qual é o pai cujo filho pedindo um pão não lhe dará uma pedra se pedir um peixe lhe dará uma serpente se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vós sendo maus saberes dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o pai celestial dará ao Espírito Santo aqueles que lhe o pedirem aí está a mensagem que você pode assimilar em seu benefício pessoal glória a Deus pela sua palavra estamos aqui no programa consultando a bíblia e a programação da igreja evangélica da paz pastor natanael rinaldi prezados ouvintes hoje sábado celebra-se último sábado do mês celebra-se a ceia do senhor muitas igrejas celebram não muito frequentemente isso às vezes algumas uma vez por ano e outras até quando celebram as pessoas que estão lá participando dessa celebração nem digamos assim fazem parte do pão e do cálice mas isso eu creio e o senhor pode explicar melhor do que eu que está fora da da bíblia da dos evangelhos e da palavra de deus porque realmente não está alinhado com a verdadeira doutrina né pastor natanael acho que a bíblia explica muito claramente que devemos celebrar e que período de intervalo assim não muito lógico mas com uma determinada frequência é bastante pequena até é permita aí uma uma continuidade capítulo 11 de primeiras corintios que está indicada essa essa ordem específica deixada pelo senhor jesus primeiro nos evangelhos mateus vinte dois vinte e seis a vinte e oito também nós temos em marcos lucas e por fim o apóstolo paulo repete no capítulo 11 esta mesma obrigação voluntária dos cristãos porque eu recebi do senhor o que também vos ensinei que o senhor jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomar e comei este é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim semelhantemente também depois de sear tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice anunciais a morte do senhor até que venha então nós temos aqui uma uma posição de início Jesus deu início a este ato celebrativo da sua morte e um ato quando deverá se encerrar e o versículo 26 então do capítulo 11 de primeiros corintios estabelece um prazo qual é este prazo até que Jesus volte ora o que me admira muito é que existam entidades religiosas que continuam celebrando a refeição noturna do senhor sabendo e anunciando que Jesus já voltou em 1914 estão desobedecendo a palavra nós sabemos que quando Jesus voltar é o prazo final porque ele vai levar-nos para o céu ele voltará e nos levará para si mesmo para que onde ele estiver esteja estejamos nós também então meu prezado irmão não negligencie negligencie o seu direito eu estou dizendo que não é obrigação eu estou dizendo que você tem um direito porque você está como pessoa que escolheu aceitar a obra redentora salvadora de Cristo para sua salvação antigamente no antigo testamento quando alguém se sentia em pecado ele levava um cordeiro para ser emolado no lugar dele e o sacerdote o sumo sacerdote matava aquele cordeiro substituindo mas agora Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o sacrifício de Cristo é irrepetível no sentido da sua eficácia quanto ao valor não mudamos quanto à realidade vamos fazer até que diz a palavra de Deus até que ele venha no sentido emoled se sentir se sentir emoled